A Fórmula 1 não é feita apenas de grandes pilotos. Em uma categoria que já contou com mais de 30 pilotos disputando a mesma temporada de uma só vez, é de se esperar que de vez em quando apareçam alguns profissionais que nos fazem questionar. Ele realmente deveria estar lá? Entre tantos casos estranhos na história da categoria, há alguns que merecem destaque seja pelo que fizeram nas pistas ou pelo que definitivamente não fizeram. Este é o top 5 de piores pilotos que já passaram na Fórmula 1. Como sempre, primeiros critérios. Essa lista é bem diferente das demais que já apareceram aqui no canal. Listar os piores pilotos não envolve escolher um critério empírico, que possa ser medido. Poderíamos verificar a quantidade de pontos, quantidade de provas disputadas, entre outros, mas isso colocaria no mesmo patamar alguns pilotos que tiveram poucas oportunidades com aqueles que literalmente barbarizaram na pista. No fim das contas, essa seleção de pilotos é feita de forma bastante subjetiva, baseada em grande parte na opinião. Então, se você não concorda ou se lembra de outros nomes, escreva eles nos comentários. Dê a sua opinião. Em segundo lugar, como a lista não tem um critério objetivo, também não é possível fazer uma escala de 1 a 10, já que não é possível quantificar a ruindade dos escolhidos. Por causa disso, a lista também não possui uma ordem específica, como normalmente é feito. Com tudo isso esclarecido, vamos à lista. Taki Inoue entrou na Fórmula 1 através de um patrocínio da Unimet, uma empresa de vending machines no Japão. O japonês era um pay driver, um piloto que paga para correr, e nessa condição, correu nas equipes SimTech e Footwork, entre o GP do Japão de 94 e o GP da Austrália de 95. Ao contrário de muitos pilotos que ingressaram na Fórmula 1, a carreira de Inoue não foi recheada de vitórias e boas apresentações, e isso se refletiu na pista. A diferença entre o piloto e os seus companheiros de equipe nas qualificações costumava ser medida em segundos, e o piloto só terminou 5 de 18 provas. O japonês ficou famoso pelos acidentes absurdos que teve em sua curta carreira, sendo que alguns deles entraram para o folclore da Fórmula 1. No GP de Mônaco de 95, Inoue teve problemas na Mirabó e precisou ser rebocado até os boxes. Enquanto isso, a lenda do rali francês, Jean Hanotte, andava pela pista com um Renault Clio, que servia de safety car para a prova. O francês impunha um ritmo bem forte com o carro, e quando chegou na curva da piscina, o francês deu de cara com o Inoue. O piloto bateu na traseira do Footwork e o carro capotou com o japonês dentro do cockpit. Inoue estava sem o cinto de segurança apertado, e por isso saiu do estranho acidente com ferimentos leves. Na Hungria, outra bizarrice. O carro do japonês teve alguns problemas logo no início da prova, e ele precisou encostar. Vendo que o carro começava a pegar fogo, Inoue saiu correndo e pegou um extintor de incêndio de um fiscal. Quando o japonês voltava para o seu carro, um veículo de segurança chegou para ajudar, e acabou atropelando o infeliz piloto, que caiu no chão novamente com ferimentos leves. A próxima da lista é Giovanna Amati. A italiana fez o seu primeiro teste para a Fórmula 1 em 1991, pela equipe Benetton, e no ano seguinte conseguiu um lugar na equipe Brabham. Filha de uma família rica, Amati iniciou sua carreira correndo na Fórmula Abarth, para depois se mudar para a Fórmula 3. Em 1987, a pilota conseguiu algum sucesso na Fórmula 3000, melhorando ainda mais no ano seguinte, 88. Após uma temporada ruim no Japão, Giovanna voltou para a Europa e lá voltou a ter bons resultados. Na Fórmula 1, a italiana entrou num lugar que seria do japonês Akihiko Nakaya, e a sua estreia no GP da África do Sul foi um desastre. Depois de rodar seis vezes durante os treinos, Amati marcou um tempo nove segundos mais lento do que o pole position Nigel Mansell, além de ficar quatro segundos atrás do companheiro de equipe. Como a maioria dos paydrivers, Amati conseguiu se segurar na equipe enquanto tinha dinheiro, um período que durou apenas três meses e três GPs. Quando acabou o aporte financeiro, e Amati já não rendia a mesma publicidade que tinha no começo, a equipe não pensou duas vezes e dispensou a italiana. Na época, a Brabham já não era a mesma equipe vitoriosa de décadas anteriores, e estava balançando na corda bamba da falência. Na prática, isso significava que os carros eram verdadeiras carroças nas pistas, o que piorava a situação de Giovanna. A diferença contra Van de Poel, essa sim era a mais quantificável. A pilota rodava geralmente entre quatro e cinco segundos mais lenta que o seu parceiro de equipe, que corria com o mesmo BT60B. Sem conseguir se classificar no Brasil e no México, Amati deu lugar ao novato Damon Hill. A carreira de Jean-Denis de Letras na Fórmula 1 durou apenas três corridas, e em todas o suíço foi superado pelo seu companheiro de equipe. Entrando na equipe La Russie com a ajuda de patrocinadores em 1994, de Letras nunca foi capaz de sair da última fila do grid. O piloto se classificou em 25º no GP da Austrália, com um tempo 3,2 segundos mais lento que Idec Noda, também da Pacific. Na corrida, ele abandonou na 56ª volta com a caixa de câmbio quebrada e a 10 voltas do líder. Em 1995, por sua vez, o suíço correu nos GPs de Portugal e Europa e nelas repetiu o desempenho horrível. Em Estoril, o piloto abandonou a prova com câimbras, e no Urburgring, De Letras quase colidiu com Damon Hill. Ao menos, o carro não quebrou, e o piloto terminou o GP em 15º, às sete voltas do vencedor Schumacher. Uma falha no pagamento dos patrocinadores fez o piloto ser substituído por Bertrand Gachot, e De Letras nunca mais voltou à Fórmula 1. O desempenho vergonhoso do piloto nas qualificações foi um dos motivos da FIA instaurar a regra dos 107% no ano seguinte, impedindo pilotos excessivamente lentos de se classificar para as corridas. Um dos casos mais recentes e famosos envolve o japonês Yuji Iji. O piloto estreou na Fórmula 1 aos 31 anos de idade pela equipe Super Aguri, em 2006. Com a idade de um veterano na Fórmula 1, o japonês correu pelo time de Aguri Suzuki, como companheiro de Takuma Sato, e a sua habilidade nem de longe lembrava o do parceiro de cockpit. Sem saber falar inglês, Iji não conseguia se fazer entender com os engenheiros da equipe, o que dificultava ainda mais o relacionamento e o condicionamento para as provas. A intenção de Suzuki era, naquele momento, a de formar uma equipe inteiramente japonesa com o apoio da Honda, que recebeu uma verdadeira chuva de reclamações por não ter um piloto japonês no grid. A ideia contava com a presença de dois pilotos do país no grid, mas Iji era terrivelmente ruim. O piloto foi facilmente superado por Sato no GP do Bahrein, e na Malásia não conseguiu terminar. Iji foi acusado de ter bloqueado Rubens Barrichello durante o qualifying, e antes de abandonar, o japonês rodou sozinho por diversas vezes durante a prova. A paciência da FIA finalmente acabou em Imola, no GP de San Marino. A superlicença do piloto foi caçada, após causar um acidente na primeira volta com o Midland de Christian Albers, que saiu capotando após um toque com o Super Aguri. A federação considerou o japonês como sendo um verdadeiro risco para os outros pilotos, e a única solução encontrada foi a de remover Iji imediatamente do grid para evitar problemas mais graves. Sem o piloto, a ideia de ter uma dupla japonesa foi deixada de lado, e em seu lugar entrou o francês Frank Montagnin. O canadense Alpice era um piloto extremamente bem-sucedido nas competições domésticas, tanto que chegou a ser incluído no Canadian Motorsport Hall of Fame em 1998. A sua carreira na Fórmula 1 foi outra história. Além de não conseguir bons resultados, o piloto é conhecido até hoje como sendo o único a ser desqualificado de uma prova por ser muito devagar. Figgs entrou na categoria bastante velho para os padrões da Fórmula 1, com 45 anos. A sua primeira corrida foi em 27 de agosto de 1967, no Canadá. O piloto da casa terminou 43 voltas atrás do vencedor Jack Brabham, e o seu desempenho foi tão ruim que ele terminou atrás de três pilotos que já haviam abandonado a prova. Grande parte do tempo perdido veio de uma forma bastante insólita. Pies teve um problema em seu carro, e precisou parar longe dos boxes do circuito de Monsport. Sem pensar duas vezes, o canadense saiu correndo a pé, e percorreu praticamente toda a extensão da pista para pegar uma bateria nova. Para piorar a situação, uma chuva forte caiu em todo o circuito, aumentando ainda mais o martírio de Pies. O carro era um Eagle MK1, um carro tão velho e desatualizado, que ele era literalmente uma peça de museu. No ano seguinte, o piloto tentou largar novamente, mas uma falha no motor o impediu de participar. A sua segunda prova da Fórmula 1 foi de novo no Canadá, em 1969. Embora tenha se qualificado em 17º no qualifying, Pies estava a mais de 15 segundos fora do ritmo dos outros pilotos durante a prova. Considerando que estava correndo em casa, o piloto simplesmente decidiu que não levaria mais nenhuma volta dos líderes, e com essa ideia em mente, decidiu enfrentar os carros que apareciam para abrir caminho. Primeiro, Pies se eliminou um dos primeiros pilotos da corrida, e em seguida foi arrumando confusão atrás de confusão, com vários pilotos, incluindo Jack Stewart da Amatra, que quase abandonou. A maluquice fez com que o chefe da equipe, Ken Tyrrell, apresentasse uma queixa contra Pies, que recebeu a bandeira preta e foi obrigado a se retirar. A essa altura, o canadense havia completado apenas 22 voltas, enquanto o líder estava na 46ª, deixando claro que, ao menos naquele momento, o lugar de Pies não era dentro da Fórmula 1. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Duvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas. Deixe aqui nos comentários. Até a próxima!